E partiu. Não acelerou o vídeo aí não, né, gente? Caparrulo. Só acelerou pra mim, né? Tá. É, cidade de Doutorândia, né? Turística, porque tem muito... Ai, meu Deus. Tá indo muito rápido. Tchau. 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 Eu devo ter errado muito feio Mas chutei Vamos ver Puta piada Será que eu errei feio? É, eu acho que tem muita gente errando feio Caraca, se não for esse lugar que eu estou pensando Eu posso mudar esse lugar? Eu posso mudar? Ih, não posso mudar não Nossa, mano Era onde? Era onde? Ah, era lá Era lá Tá, entendi Não, foi perto Foi perto Porra, eu não achei o Havaí Ficar longe, mano Eu vi o Jamba Juice E fiquei um em Havaí Passou uma placa que me lembrou o nome do país Aí, ainda assim, errei Não, você acertou Você acertou É que você ficou longe É o Nolulu Mas que bonito esse lugar Eu não achava que era tão grande assim Bonito, né? Eu achei O pessoal chutou Na Orlando Na Flórida O pessoal chutou na Flórida O Nolulu não é no Havaí? Ou eu estou viajando? Bem, vamos para o próximo Ah, então a gente acertou A gente só ficou longe Vamos lá? Muito bonito o lugar, né? Mas é caro, né? Deve ser caro para ir nesse lugar Deve ser muito caro Um país caro Parece, né? Vamos lá, então Next Tô gostando desse jogo Deixa eu dar uma avançada aqui Será? Aí eu já não tive Aí eu já não tenho mais dúvidas Aí eu já não tenho mais dúvida Tem certas características De um país Que você não tem como ignorar, né? Não tem como você ignorar, assim Pronúncia Tem pessoas falando Os táxis Os ônibus O pessoal está chegando perto Tem gente cravando Tem gente cravando A gente chamar de Giggle Estamos jogando aqui Um City Gather Vou convidar todo mundo Que está chegando no Hockey O Egg BR A clicar no coraçãozinho E começar a seguir a gente Muito obrigado Você é um amigo Boa noite Muito obrigado pelo Do Paulo Hockey Do Caroll Sejam todos muito bem-vindos Aqui a nossa live Boa A Mari cravou A Mari cravou 0101 também cravou O Matt Cesar também Eu fui longe Eu fui longe O pessoal chutou em Londres Mas não era em Londres Não Era lá Era onde aqui? Era aqui em Bristol Era em Bristol Não era em Londres Eu confundi Lógico, né? Mas enfim Tá no Reino Unido Tá em casa Tá em casa Tá em casa Boa Muito obrigado Viu, gente Pelos follows E principalmente O Hockey Ou a Hockey Não sei Pelo Gank Tinha um negócio De Gank Só que eu não lembrei Eu não lembrei Do Bristol Eu fiquei confuso Fiquei confuso O Hockey Boa Vamos lá, então Quem quiser jogar com a gente É a Sai Du Que a gente está fazendo Quem quiser chegar com a gente A gente está A gente está jogando aí Nessa salinha Vocês vão entrar no meio do round Mas pelo menos Vocês conseguem participar aí Dessas três Pode chamar de Tio Wegg Tio Wegg? Wagner? Wagner é um nome bonito É um nome imponente Wagner Deixa eu beber uma aguinha aqui Hum Wegg? Jag? Que isso? Vamos lá, então Vamos para o próximo, então Wagner? Porra aí É, pô Nome de remédio Nome de remédio bom Caro Remédio caro Bonito, né? A lama Mano, vou acelerar isso aqui Cadê? Legal Ai meu Deus Olha eu bugando o jogo Ai, pronto Tá parecendo o Pantanal? Não, pô É uma cidade Eu acelerei aqui Será que é New York? Ih, eu não posso falar, né? Tô dando dica pra galera Eu não posso falar Será? Newcastle? Não Que Newcastle? É time de futebol Newcastle Oh, parece que ele tá dando um rolê Pelo Central Park, não? Será? Ride Park? Confia na mãe? Olha a Isa Vamos lá Tô esperando Eu não Eu não achei nenhuma placa Do Da União Europeia Isso é pé de casa Beleza Aí a Isa já foi lá Sem placa Sem placa não dá Sem placa não dá Bem, não é o Central Park Porque é o Central Park Do Testestrada Muito louco aqui Eu tentei acelerar o vídeo aqui Vamos ver se a gente Tem alguma pista ali Vai ter uma placa ali perto Bonito Bonito Lugar aí Pra desovar a gente Ai meu Deus Não Dá pra ler bosta nenhuma Mano do céu Ninguém chutou ainda Ninguém chutou Ninguém chutou Absolutamente ninguém chutou O pessoal tá chutando longe pra caramba O que que é isso aqui? Velho Quantos segundos? Dez segundos Já era Vai ser aqui mesmo Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Ô Lilia Era mesmo Era lá mesmo Era lá mesmo Era lá mesmo Veio Era lá mesmo Chete Era lá mesmo Veio Foi Isa Aí não Quem chutou aqui no Central Park? A Roberta também Acertei Vamos pro próximo Só chuva Só tinha chuva Natal Papai Noel Ibiza Tá no meu lugar, né? Isso aqui tá parecendo o Campos do Jordão, né? Visite Guider Gratuité Danse Paterie Paterie P.R.E. Será? Será? Falou inglês ali Que eu vi Não deu pra ler? Puta Qual o nome? Qual o nome do lugar? Mano Eu lembro desse lugar Porque esse lugar Ele já Foi um Cenário do Guitar Hero Esse lugar já foi um cenário Do Guitar Hero Eu vou lá mesmo, hein? Eu vou lá Eu vou lá Ali, 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 ali Tá ali, tá ali Mas é agora pra acertar onde é? Onde fica? Ah, achei Não sei Eu não vi Não, mas apareceu ali Apareceu o lugar Boa Boa A Gabi ficou em primeiro A Mari em segunda Glória em terceiro Eu em quarto Vamos pro próximo Vamos ver I Bem na cara já Bem na cara já Uma dica bem na cara já Uma avançarita e bandeira Gruntel o quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Moda Amém Opa Acho que não é ela não, hein Ou é Eu nem sei onde fica isso Cadê? Onde fica? Eu nem sei onde fica Não, eu sei que é lá, mas não é onde fica no mapa Eu não sei Aí deu ruim Eu sei que é lá, mas onde fica? Dá mais um? Achei. Achei, chei, chei. Pensei que ia surgir o Serge do nada do Houston. Ele é de lá, né? Eu acho, né? Ou diminuiu a velocidade do vídeo? Não, tá certo. 30 segundos. Vamos ver quem vai ganhar essa brincadeira aqui. Eu gostei, eu gostei do City Gasser. Eu achei desafiador. Eu achei que não ia ser tão desafiador porque mostra lugares conhecidos, né? Eu vou mandar um vídeo lá de Cubatão. Vou mandar lá no centro de Cubatão. Filmando, eu quero ver os gringos tudo se matar para adivinhar. Boa, a Glory ficou em primeiro de novo. Eu fiquei em segundo dessa vez. E a Mari ficou em terceiro. Boa, foi legal, foi legal. Gostei. Gostei, gostei.